No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente no estúdio a ministra Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom dia ministra, seja bem-vinda. Bom dia Kátia, bom dia ouvintes, bom dia a todos que conosco montam essa rede hoje de manhã. Hoje nós estamos aqui para falar não só dos 10 anos, comemoração de 10 anos do Bolsa Família, mas para falar também da revisão cadastral. Isso mesmo, os assuntos são esses, 10 anos do Bolsa Família, revisão cadastral do programa e também o Pronatec. A ministra Tereza Campelo já está aqui pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Quem já está na linha, ministra, é a Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte. Bom dia Kátia. Bom dia Kátia, é um prazer muito grande participar novamente do programa Bom Dia Ministro. Principalmente hoje com a doutora Tereza Campelo. Tereza, há mais de 10 anos tínhamos mais de 30 milhões de pessoas na absoluta miséria do país. Em 10 anos de revolução, nós baixamos esse número para mais da metade, mas precisamos ainda fazer muito. O que se espera do governo para os próximos anos, já que ainda precisamos reduzir a miséria no país? Bom dia Kátia, bom dia ouvintes da Rádio América. Essa pergunta é fundamental porque a comemoração dos 10 anos, a gente tem que olhar tudo que nós já fizemos e temos que olhar para frente. Nesses 10 anos, não só nós conseguimos aliviar a pobreza da população, mas garantir as crianças em sala de aula, reduzir a mortalidade infantil, os benefícios do Bolsa Família são muitos e para toda a população brasileira, não só para os beneficiários. Com o Brasil sem miséria, o Bolsa Família também acabou ganhando. Nós tivemos um aumento importante no Bolsa Família que permitiu com que todas as pessoas que estão no Bolsa Família saiam da extrema pobreza. Ou seja, o Bolsa Família agora completa a renda de todo mundo, garantindo que as pessoas saiam da miséria. E com isso, nós tiramos 22 milhões de pessoas no Brasil da extrema pobreza. Quer dizer que sem o Bolsa Família, as pessoas voltariam para a extrema pobreza. Kátia, é importante sempre lembrar isso. Agora, a maioria dessas pessoas, dos adultos, eles trabalham. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fortalecendo as condições de emprego, as qualificações dessas pessoas, melhorando a situação no meio rural, para que essas pessoas que já trabalham possam melhorar a sua renda. Um exemplo, acho que o mais conhecido hoje, é o Pronatec. Nós estamos com um curso de qualificação em todo o Brasil. Amanhã, nós comemoramos com a presidenta Dilma 700 mil pessoas do Cadastro Único em curso de qualificação. Em Minas, Kátia, são quase 60 mil pessoas do Cadastro Único, a maioria do Bolsa Família, que estão fazendo curso de qualificação. Muitos já se formaram e, com isso, vão melhorar a sua renda, aqueles que estão trabalhando, e outros vão conseguir melhorar a sua situação também de emprego. Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim, vamos dar sequência, então, à nossa matéria. Falando aí, Kátia, e com a Tereza Campelo, sobre esse cadastramento. A importância que há de se cadastrar, enfim, para também evitarmos corrupção e desvio de dinheiro numa área tão importante que é o Bolsa Família. O cadastro do Bolsa Família é conhecido no mundo todo como sendo um cadastro muito bom, graças a esse mecanismo, que a cada dois anos as famílias têm que se cadastrar. Então, todo mundo que está há mais de dois anos sem fazer a revisão cadastral, ou seja, sem ir na Prefeitura, sem ir no CRAS, atualizar seus dados, tem que fazer isso. Já está liberado, as pessoas podem fazer isso permanentemente. A cada dois anos, lembrou que faz dois anos que venceu o cadastro? Vai na Prefeitura, vai no CRAS, procura o gestor do Bolsa Família e faz a atualização. Essa atualização também é importante, Kátia, porque a gente precisa se comunicar com essa família. Então, as pessoas às vezes mudam de endereço, às vezes mudam, tem uma pessoa a mais na família, foi o avô, foi morar com as pessoas, nasceu um filho, tem que levar a certidão de nascimento. E tem uma coisa que para nós é muito importante também, se a família tiver telefone, se alguém na família tiver celular, nos passar essa informação, porque muitas vezes a gente pode passar mensagens até de utilidade pública, por exemplo, período de vacinação das crianças, então para nós é muito importante a atualização cadastral. Até 13 de dezembro, nós queremos que todas as pessoas que estão com o cadastro desatualizado, atualizem seu cadastro. Obrigada pela participação, Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, aqui com a gente nessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. E de Belo Horizonte, ministra, vamos a São Paulo conversar com a Rádio Gazeta M. Quem está lá é Bruna Garbulho. Bom dia, Bruna. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. É um prazer estar participando dessa conversa com a ministra Tereza Campelo. Bom, a minha primeira pergunta é, ministra, mês que vem o Bolsa Família completa 10 anos e a gente sabe que no começo ele foi bastante criticado e hoje já é visto de forma positiva por boa parte da população. Como que você analisaria essa mudança da visão da população quanto ao programa? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta. Na verdade, o debate que a gente fazia há 10 anos atrás era um debate novo. O Bolsa Família estava surgindo, aí as pessoas tinham opiniões, eram a favor. Hoje, a população já sente que o que aconteceu graças ao Bolsa Família. Então, hoje nós já temos dados, já temos estatística, já temos como provar os benefícios do Bolsa Família. Eu acho que o maior benefício, isso todo mundo reconhece, é garantir as crianças em sala de aula. Com os 10 anos do Bolsa Família, nós comemoramos também que hoje as crianças do Bolsa Família, estão na média das outras crianças no Brasil. As crianças pobres no Brasil, as que mais evadiu, ou seja, as que mais saíam da escola, muitas até saíam para trabalhar, eram as crianças que tinham menor desempenho. Hoje, elas evadem muito menos, ou seja, as crianças do Bolsa Família estão mais em sala de aula do que as demais crianças no Brasil, e hoje as nossas crianças estão no mesmo nível das outras crianças. Portanto, um indicador, as crianças pobres conseguiram ter o mesmo desempenho das outras crianças na rede pública. Em alguns lugares, inclusive, melhor. Se a gente olhar o norte ou o nordeste, as crianças do Bolsa Família têm um desempenho melhor do que a média das crianças no Brasil, graças a esse esforço e esse empenho. As mães batalhando para que as crianças fiquem em sala de aula, a comunidade toda. Então, esse é um ganho muito grande. O outro, a questão da redução da mortalidade infantil, as crianças se vacinando, tendo dinheiro para se alimentar. Então, hoje nós temos 10 anos de história já que comprovam os benefícios que são para todos. Bruna Garbulho, da Rádio Gazeta AM de São Paulo. Você tem outra pergunta? Tenho sim, Kátia. E mesmo com uma maior aceitação, ainda existe um preconceito em relação aos beneficiários do Bolsa Família em achar que eles se acomodam com o auxílio, deixando de procurar trabalho e conseguir uma renda própria. Qual é a melhor forma de desmistificar esse preconceito? Acho que os próprios dados, né, Bruna? Porque tem muita gente que acaba tendo preconceito porque não tem uma informação. Acha que a pessoa é pobre porque não trabalha. E, na verdade, não é isso que acontece. Muita gente é pobre, mesmo trabalhando, porque não pôde estudar, não pôde se qualificar. Então, acaba conseguindo emprego, não o melhor emprego disponível. Acaba, muitas vezes, sendo forçado a ir para emprego informal. Quer dizer, os piores postos de trabalho acabam ficando para essas pessoas. Por isso, o nosso esforço de apoiar essas famílias. E outra coisa, às vezes, é bom lembrar, né? Por exemplo, nós estamos passando por uma seca gigantesca no Nordeste Brasileiro. Muitos agricultores, mesmo trabalhando, plantaram, perderam tudo. Portanto, tem toda uma situação que, às vezes, leva a população e a família a uma situação de pobreza e não tem nada a ver com acomodação. Então, hoje, a gente já consegue ver, sabe o quê? Nos lugares onde a gente tem mais Bolsa Família, é onde o emprego mais cresceu, é onde a economia mais cresceu, mostrando que não é o Bolsa Família que leva a acomodação e a perda de dinamismo dessa cidade ou da família. Ao contrário, o que a gente tem visto é que essas famílias têm melhorado de vida e melhorado o seu emprego graças ao Bolsa Família. Obrigada, Bruna Garbulho, da Rádio Gazeta M, de São Paulo, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. O programa hoje recebe a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, vamos agora a Salvador conversar com Edson Santarini, que está no comando da Rádio Excel, senhora M, de Salvador. Olá, Edson, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministra. Forte abraço. Ministra, a nossa preocupação é que ultimamente tem veiculado aqui na imprensa, principalmente no interior do Estado, pessoas fazendo má uso dos benefícios do cartão. Nós soubemos que foram flagrados casos aqui em Feira de Santana e também numa cidade próxima, um rapaz querendo pagar, por exemplo, um motel com o Bolsa Família, casos de funcionários com carros, potentes em suas portas que não caracterizam que essa pessoa precise do benefício do governo federal. A nossa preocupação é essa seguinte, o que fazer o governo para controlar melhor essa distribuição do benefício para que pessoas que realmente precisem fiquem sem receber o benefício. de pessoas que já estão num outro patamar recebem justamente um benefício que é destinado para aquelas pessoas pobres, né? Ou numa margem de pobreza. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. Toda denúncia sobre o Bolsa Família tem que ser encaminhada para a gente porque nós queremos investigar. O Bolsa Família, ele hoje é um programa bem sucedido exatamente porque não deixa passar nenhum tipo de situação. Qualquer pessoa que esteja recebendo e que não mereça receber o Bolsa Família, os dados do Bolsa Família estão na internet, entrar no site da CGU e consegue ter acesso a todas as informações. Essa transparência ajudou que a gente venha cada vez mais melhorando o nosso cadastro. Agora, veja bem, Edson. São 50 milhões de pessoas no Brasil hoje recebendo o Bolsa Família. São 13 milhões e 800 mil pessoas. Um caso ou outro que apareça, a gente tem que ir atrás, mas a gente não pode valorizar esse tipo de coisa como se isso fosse a regra. Ao contrário, algumas notícias, inclusive, a gente acaba investigando e acaba se dando conta que não é verdade. Por exemplo, o cartão do Bolsa Família não é um cartão magnético de crédito. A pessoa não pode ir no lugar e achar que vai passar o cartão. Então, nos pareceu estranha essa ideia de que eu posso ir num hotel, eu posso ir num hotel e usar o cartão para pagar. Quer dizer, talvez a pessoa nem seja beneficiária, não deu para entender. Essa história chegou para a gente. Nós investigamos também essa história de que a pessoa é dona de carro importado e vai retirar o Bolsa Família. O valor do Bolsa Família, primeiro, que é um valor modesto. As pessoas sabem disso, é um valor que complementa a renda. Então, em média, o valor do Bolsa Família é de R$ 150, certo? Isso complementa a renda de 13 milhões e 800 mil pessoas no Brasil. Nós queremos investigar qualquer tipo de situação diferente, mas a grande regra é que o Bolsa Família tem ajudado a gente. Qualquer denúncia, encaminhe para o nosso 0800, 0800-707-2003, porque nós temos todo o interesse em garantir que o Bolsa Família continue sendo reconhecido como um programa que chega na população pobre e que é um programa bem fiscalizado. Edson Santarini, da Rádio Excel, senhora Amy de Salvador. Você tem outra pergunta? Satisfeito. Obrigado a todos. Obrigado, ministro. Nós agradecemos a participação da Rádio Excel, senhora Amy de Salvador, no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Fortaleza, no Ceará, falar com Alex Mineiro. Ele está na Rádio Tribuna Band News, de Fortaleza. Olá, Alex. Bom dia. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministra do Desenvolvimento Social de Combate à Fome, Tereza Campelo. Nesses dez anos do programa Bolsa Família, o programa realmente tem contribuído para as pessoas saírem da miséria? Elas têm se qualificado e mudado a posição social através de novos empregos? A senhora acredita que deve ser realmente um programa permanente? Acredito sim, viu, Alex? Bom dia a você, bom dia, ouvintes da Rádio Tribuna. Hoje, com esses dez anos, nós também conseguimos comprovar que o fato do programa ser permanente tem contribuído para que a gente tenha melhorado esses índices. Em alguns países, o programa é um programa que durava dois anos. Então, o programa, durante dois anos, ele apoiava essas famílias. Depois de dois anos, o benefício era retirado. Na maior parte desses programas, se verificou o quê? Que com a retirada, às vezes, a família não tem condição de melhorar a sua situação nesse período. E muitas vezes, a pessoa, como eu disse, trabalha. E a renda do Bolsa Família é uma renda que complementa a renda da família. Portanto, o que acabava acontecendo? As crianças saíam da escola e voltavam para o trabalho. Então, todo o investimento que a gente fez em dois anos era perdido. Esses países migraram para a situação do Brasil, que é o programa ser um programa em caráter permanente. Sim, nós queremos manter o Bolsa Família. O Bolsa Família é um direito da rede de proteção no Brasil. Está garantido para todas as pessoas. Agora, para isso, todo mundo tem que lembrar que tem que atualizar o seu cadastro a cada dois anos aproveito para lembrar que nós estamos em período de revisão cadastral aí em Fortaleza. Por exemplo, nós temos 27 mil famílias que precisam atualizar seu cadastro até 13 de dezembro. Portanto, nos apoia aí, Alex, para ajudar a gente a divulgar esses dados e que as pessoas compareçam à Prefeitura para atualizar seu cadastro, garantir o Bolsa Família e continuar melhorando de vida. Alex Mineiro, da Rádio Tribuna Band News de Fortaleza. Você tem outra pergunta? Pronto. Em relação à questão ao combate às fraudes aqui, por exemplo, em Fortaleza, a esposa de um variador vinha recebendo o programa. Então, assim, eu pergunto de que forma o Ministério vem agindo para, cada vez mais, ir de encontro, combater as fraudes no programa. É, Alex, olha só, a gente, toda vez que é eleito, que tem eleições para a Prefeitura ou para os deputados, a gente pega todo o cadastro que é o cadastro eleitoral de quem foi eleito e que acabou assumindo e cruza esse cadastro com o cadastro do Bolsa Família. Para quê? Para que todos aqueles eleitos, vereadores, prefeitos, familiares de vereadores, familiares de prefeitos não sejam beneficiários. Portanto, eventualmente, a pessoa era beneficiária, deixa de ser, certo? Esse cruzamento cada vez está sendo mais aperfeiçoado. Esse caso em Fortaleza acabou sendo para nós um ensinamento importante. O nome da pessoa estava escrito com uma letra errada, você acredita, Kátia? E o que aconteceu? Com isso, o cruzamento acabou não apontando esse dado. Isso nos chamou a atenção para melhorar mais ainda a nossa técnica e agora nós desenvolvemos um outro mecanismo onde, às vezes, uma letra é diferente. Se o resto dos dados são iguais, por exemplo, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, local, endereço, isso caia numa malha e a gente possa fazer uma outra verificação. Então, nós estamos cada vez mais aperfeiçoando e a cada vez que a gente identifica um problema, isso serve de aprendizagem para a gente melhorar e avançar cada vez mais. Mas é importante destacar mais uma vez, né, ministro? O 0800 para quem tiver qualquer denúncia sobre o Bolsa Família. Ligue para o nosso 0800 707 2003. Obrigada, então, Alex Mineiro, da Rádio Tribuna, Band News de Fortaleza, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora vamos a Rio Grande, no Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Cultura Rio Grandina 740M. André Zenobini, bom dia. Bom dia, bom dia, ministra. Importantíssimo para a região sul do estado, São José do Norte, com a construção do estaleiro EBR, necessita de qualificação de mão de obra. Quais são os planos da Secretaria para o Pronatec aqui no sul? O Rio Grande do Sul, é bom dia, André, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina. O Rio Grande do Sul se destaca no Brasil como sendo o melhor estado em Pronatec. O Pronatec está indo muito bem no Brasil todo, são 700 mil pessoas qualificadas aqui no país, que são pessoas do Cadastro Único. E no caso do Rio Grande do Sul, nós temos 81 mil pessoas do Cadastro Único que estão fazendo qualificação profissional. Isso se deve ao esforço que nós estamos fazendo, ao sistema S, que é a Sena, e a Sena aqui no Rio Grande do Sul tem nos apoiado muito, os empresários, as prefeituras e o governo do estado. Então, nós estamos muito bem. Aí, na região sul, em torno de Rio Grande, nós temos não só o Pronatec funcionando, como nós temos os cursos de qualificação da própria Petrobras para nos ajudar aí na construção das nossas plataformas. E nós mudamos muito a realidade aí na metade sul, né, André? Felizmente, a metade sul do Rio Grande do Sul hoje se desenvolve e nós precisamos cada vez mais dos nossos trabalhadores, da população envolvida e participando desse crescimento. André Zenobini, da Rádio Cultura Rio Grandina, de Rio Grande, Rio Grande do Sul, você tem outra pergunta? Tem, sim. É importante salientar que nós temos aqui, em Rio Grande, um número baixo de pessoas no Bolsa Família. Então, José do Norte, esse número é mais elevado. Com o desenvolvimento das duas cidades, como equilibrar o número de famílias nesse programa? Ó, o critério para as pessoas entrarem no Bolsa Família são pessoas que, no cadastro único, deixa eu falar antes uma coisa, todo mundo que participa de algum programa social do governo, Minha Casa Minha Vida, que tenha baixa renda e que receba menos de meio salário per capita, pode estar no cadastro único. Então, entra no cadastro único, não necessariamente é para entrar no Bolsa Família. O cadastro único do governo, hoje, ele atende mais de 18 programas. Tarifa social de energia elétrica, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, telefone social e vários outros. Para entrar no Bolsa Família, a gente tem que ter famílias onde a renda per capita seja menor de R$ 140,00 e, para ser considerado extremamente pobre, menos de R$ 70,00. Agora, com todo esse desenvolvimento que nós estamos aí, com a geração de emprego, na verdade, não tem que ter mais gente no Bolsa Família. Tem que ter se as pessoas precisam estar no Bolsa Família, se não entrar no nosso curso do Pronatec, também precisa estar no cadastro único. André Zenobini, da Rádio Cultura de Rio Grandina, muito obrigada pela participação. E de lá, vamos a Três Rios, Rio de Janeiro, conversar com Clécius Peralta, da Rádio Três Rios AM. Olá, Clécius, bom dia. Muito bom dia, Cátia Sartori, muito bom dia à ministra doutora Tereza Campello, prazer falar com vocês. Cátia, eu vou quebrar um pouquinho a rotina que os meus colegas estão fazendo nessa entrevista por todo o Brasil, os que já conversaram com a ministra antes, e acho que ainda vão falar com a ministra depois da minha intervenção. Então, eu queria saber um pouco da história pessoal da ministra, a sua formação, a sua formação técnica, como ela chegou a ser ministra no Brasil, de onde ela vem, a origem dela. Eu queria que os ouvintes aqui da Rádio Três Rios se familiarizassem um pouco mais com a doutora Tereza Campello. E, em seguida, se eu puder, vou fazer uma pergunta mais especificamente sobre o Pronatec. Ok. Tá certo. Obrigado, Clécius. Bom dia, ouvinte da Rádio Três Rios. Vou ser bem breve, porque eu sempre prefiro falar pouco da minha vida pessoal. Eu sou economista, tenho trabalhado no setor público desde que me formei, trabalhei na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito Olívio Dutra, depois com o governador Olívio, trabalhei na Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul também, depois estive aqui no governo do presidente Lula desde a equipe de transição, então eu fiz parte dos 44 membros da equipe de transição do governo do presidente Lula, quando a gente começou a discutir já a unificação dos programas de transferência de renda e montar ali a sementinha para construir o Bolsa Família. Então, desde 2002, a gente já começou a organizar o que seria o Bolsa Família, que foi lançado em 2003 e que agora completa 10 anos de história. Trabalhei na Casa Civil, depois, nesse período todo, coordenando um conjunto de programas, ajudei a construir o Programa Nacional de Biodiesel, outros programas na área de biocombustíveis, o Território de Cidadanias, que é um programa voltado também à agenda social no meio rural, o Luz para Todos, vários outros, e ao longo desse período, também tenho sempre acompanhado o Bolsa Família. Então, para mim, é um orgulho muito grande hoje ser ministra da presidenta Dilma, uma das mulheres ministras, contribuindo aí para que a gente possa fortalecer a presença das mulheres na gestão pública federal. Obrigada, ministra. E agora sim, Clécio Esperalta, da Rádio 3 Rios, a sua pergunta. Olha, já agradecendo de antemão a oportunidade de conversar com a ministra Tereza Campelo e perguntar o seguinte, as empresas, os convênios das empresas com o Pronatec, como o governo se aproxima dessas empresas para o aproveitamento dessa mão de obra? E, como eu disse, muito obrigado aí, parabéns a toda a equipe pelos 10 anos aí do Bolsa Família, um programa reconhecido no mundo inteiro, ministra. Clécio, o Pronatec é um programa que foi criado por quê? Porque a gente tinha um problema no Brasil, que era que os custos de qualificação não chegavam nessa população, que é a população mais pobre. Então, gente, faltavam cursos ofertados para essa população mais pobre. Muitas vezes os cursos não eram adequados. Então, a gente hoje no Brasil precisa de tudo. Tem regiões aí no Rio de Janeiro, em outras partes do Brasil, que falta mão de obra, falta pintor, falta pedreiro, falta azulejista, falta gente no comércio todo. Ontem eu assistia na televisão uma cidade no Nordeste Brasileiro ofertando empregos em rede nacional, porque não consegue gente para o comércio. Então, nós precisamos de auxiliar de cozinha, camareiro, em regiões onde a gente vai estar tendo grandes eventos, como é o caso do Rio de Janeiro. E, portanto, melhorar os cursos de qualificação voltados para esse público, que é um público de baixa renda e de baixa qualificação, foi um dos objetivos do Pronatec. O governo federal paga o curso todo. Nós pagamos a vaga. Então, o Sistema S, que é Senai, Senac e os institutos federais, eles recebem do governo federal o recurso para a vaga. Então, o curso é gratuito porque tem alguém pagando. Quem está pagando? O governo federal. Nós pagamos o lanche, pagamos o transporte, garantindo que esse beneficiário do Bolsa Família, ou que essa pessoa que está no cadastro único, possa ter acesso a curso de qualificação. E nós estamos em convênio com o CINE, para que essas pessoas tenham o seu currículo colocado no Mais Emprego, que é um portal onde os currículos ficam disponíveis. Agora, tem muita gente que não consegue nem terminar o curso. Vou até fazer um apelo para que as empresas não tirem as pessoas no meio do curso. O que acontece? A pessoa está fazendo o curso de azulejista, de torneiro mecânico, vai lá a empresa que está precisando de gente, tira a pessoa no meio do curso. Então, vamos deixar o pessoal terminar o curso primeiro e se colocar à disposição, procurar o Sistema S, que tem nos ajudado a fazer isso que a gente chama de intermediação, que é quem fez o curso ser colocado no mercado de trabalho, num bom emprego, com carteira assinada. Dá um emprego, mas espera terminar o curso, né? Espera terminar o curso. Nós queremos o pessoal certificado. Obrigada, Clécio Esperalta, da Rádio Três Rios AM, de Três Rios, no Rio de Janeiro, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. O programa que recebe hoje a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ministro, agora nós vamos a Goiás, vamos à posse em Goiás, conversar com a Rádio Cultura FM. Yvon Valente, muito bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Realmente reconhecemos a importância e o grande alcance do social do programa aí, Bolsa Família. Principalmente Matafome, ainda que é hemorrágica, né? De milhares de brasileiros. Ministra, o Brasil hoje está entre as seis potências econômicas do mundo e tem realmente que distribuir essa riqueza, né? Na década de 70 até 2000, os governos pensavam que deveria o bolo crescer para depois distribuir. E a gente via aí milhares de brasileiros passando necessidade, né? Nesses dez anos, a senhora afirmou aí que tem 14 milhões de famílias beneficiadas, ou mais de 50 milhões de brasileiros contemplados pelo Bolsa Família. O governo tem um estudo desses beneficiados aí que saíram da linha da pobreza e estão no mercado de trabalho. Hoje tem algum dado sobre isso aí? Oi, bom dia, Yvon. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. O que acontece é o seguinte, Yvon, muita gente já passou pelo Bolsa Família e já saiu. Então, por exemplo, nós estamos agora num período de revisão cadastral. A cada dois anos, as pessoas têm que atualizar seu cadastro, se não saem do Bolsa Família. Uma parte das pessoas não aparece para atualizar o cadastro. Aí a pergunta é, por que elas não atualizaram o cadastro? Porque não queriam mais receber o Bolsa Família? Muito provavelmente, porque a pessoa sabe que se não atualizar o cadastro, ela sai do programa, o benefício é cancelado, ela deixa de receber. Então, nós tivemos, ao longo desses 10 anos, milhares de pessoas que passaram pelo Bolsa Família, deixaram de atualizar o cadastro, porque não precisavam mais do Bolsa Família. Então, às vezes, as pessoas acham que a pessoa tem que ir lá devolver o cartão do Bolsa Família. Não precisa ir lá devolver o cartão do Bolsa Família, até porque a renda da pessoa não é a renda do mês. Tem gente, por exemplo, que às vezes recebe no mês uma renda muito boa. Pegar o exemplo aí de quem participa na lavoura no período de safra. Você pegar o salário de uma pessoa que corta a cana no interior de São Paulo no período do corte de cana, o salário dela é ótimo. No resto do ano, provavelmente, ela não vai ter renda. Então, a gente olha a renda ao longo desses dois anos para poder avaliar. E aí, muitas vezes, a pessoa melhora de renda num mês e espera um pouco para ver se essa renda vai se manter. Consegue o emprego. Fica três meses no emprego, começou a melhorar, começou a melhorar, não aparece para fazer a atualização cadastral. Então, nós temos milhões de pessoas que, ao longo desse período, deixaram de atualizar seu cadastro, com isso saíram do Bolsa Família, abriram espaço para que outros entrassem. Agora, muitos, mesmo conseguindo emprego formal, mesmo melhorando de vida, às vezes, porque tem uma família numerosa, acabam continuando no Bolsa Família e precisando desse complemento. E esse complemento está garantido. Você tem outra pergunta para a ministra Ivon Valente, da Rádio Cultura FM de Posse, Goiás? Tenho, sim. Com relação ao Pronatec, aqui nós não temos SESI nem SENAC, mas foi lançada a pedra fundamental do importante instituto federal goiano, que é o IFG. Gostaria que a ministra agilizasse esse processo aqui para que realmente esse projeto seja implementado o mais rápido possível. Gostaria de comentar a respeito também que tem um variador aqui, tinha um variador aqui na cidade que estava recebendo o Bolsa Família. E deixou de receber. Não, então, tendo essa informação, vocês têm que nos dar essa informação. Às vezes, a pessoa, só depois que tomou posse formal, é que não pode mais receber. No caso de agente público eleito, é o único caso, porque tem vereador, essa informação, às vezes, as pessoas também não têm. Tem vereador, às vezes, em uma cidade pequenininha, que o salário dele, se a família for numerosa, ele continua sendo pobre, e se fosse só pela renda, teria direito a receber o Bolsa Família. Esse é o único caso que, mesmo sendo pobre, não pode receber. Vereador e prefeito não pode receber o Bolsa Família de jeito nenhum, mesmo se o salário de vereador não fosse suficiente para tirar ele e a família dele da extrema pobreza. Então, qualquer outro caso que a gente não tenha conseguido identificar no próprio batimento do cadastro, porque hoje, o cruzamento do dado federal, do cadastro nosso federal, que é o cadastro único, com o trabalho, com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, ele permite que a gente saiba todas as pessoas que foram eleitas e a gente corta esse benefício. Só continua acontecendo isso ou se a pessoa tem um nome num lugar diferente do outro, isso nós precisamos saber, eventualmente, até pode ser algum tipo de fraude mesmo, mas é muito, muito, muito raro, certo? Mas, mesmo sendo raro, nós queremos melhorar. Então, nos liguem 0800 707 2003 para nos ajudar a manter o cadastro do Bolsa Família sendo o melhor cadastro do mundo. 0800 707 2003. Obrigada, Ivan Valente, de posse Goiás, da Rádio Cultura FM, pela participação. E de lá, vamos a Macapá, no Amapá, nesse giro pelo Brasil, ministra. Vamos conversar agora com o Clay San, nosso amigo lá da Rádio Amapá FM. Olá, Clay, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministra. Prazer em falar com vocês aqui, direto do meio do mundo, aqui no extremo norte do Brasil. Bom, ministra, com relação ao Bolsa Família, as regiões norte e nordeste, elas têm um grande número de pessoas beneficiadas pelo programa. E por aqui, principalmente no norte, o custo de vida é bem diferenciado de outras regiões. A pergunta é bem simples. O ministério, ele estuda, de repente, uma possibilidade de um valor diferenciado pra essas regiões, o valor no caso da Bolsa, ministra? Olha, o que nós temos feito? Essa pergunta é ótima, Clay. Obrigado. Bom dia, ouvintes da Rádio Amapá. O governo federal, é muito difícil pra gente fazer uma coisa que seja diferenciada estado por estado. Por quê? Porque o Bolsa Família conseguiu chegar em tudo quanto é lugar do Brasil porque ele é simples. Então, tudo que foi feito muito complicado, ele acaba se enrolando no meio do caminho. Então, a gente faz uma coisa que é simples, igual no Brasil todo. Mas o que tem acontecido é que em vários estados, o governo do estado tem completado essa renda. Porque você tem razão, Clay. A renda de uma pessoa, R$70 no interior e no nordeste, pra quem tem uma pequena terra, é diferente de R$70 no Rio de Janeiro, R$70 em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Amapá, quer dizer, o custo de vida em cada região do país é diferente. Então, os estados têm feito essa complementação. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, o governo do estado está complementando a renda até R$100, pra toda a população. Então, a linha deixou de ser R$70 e passou a ser R$100. Nós estamos com vários estados também fazendo linhas diferenciadas e essa é uma sugestão pra que vocês possam estar estudando essa situação e garantindo que a gente possa reconhecer essas diferenças e o Bolsa Família passar a olhar para cada uma das regiões de forma diferente. Clayson, da Rádio Amapá FM, de Macapá. Você tem outra pergunta para a ministra? Entendo sim, Kátia. Bom, ministra, com relação ao Pronatec, aqui no Amapá, esse programa, ele era desenvolvido, aliás, já desenvolvido em parceria com o Sistema S, SESI, SENAI, então ocorre que no mês passado, mais precisamente, aliás, agora, dia 5 de agosto passado, houve uma intervenção aqui no estado do Amapá no Sistema S. E aí eu pergunto assim, esse problema de intervenção no SESI, no SENAI, que prejudicou de uma certa forma o programa, desgastou o programa, quem se matriculou nesse programa pode ficar tranquilo que não vai ser prejudicado? Como é que está funcionando? Como é que o Ministério está se virando aí, vamos dizer assim, com relação a essa problemática? E desde já, muito obrigado, Ministra, por fazermos parte aí do Bom Dia Ministro e um abraço para vocês também, Cátia, todos da EBC. Cláudio, confesso para você que eu não estava sabendo dessa situação no Amapá, então nós vamos verificar, se for possível, a gente vai passar uma informação para você ainda com relação ao que acontece com os nossos alunos matriculados no estado todo, nós temos 6.500 pessoas que estão matriculadas ou já passaram pelo Pronatec do Brasil Sem Miséria, é nosso interesse que isso continue acontecendo, no caso da capital são 3.400 pessoas que já passaram pelos nossos cursos, quem fez matrícula? O nosso interesse é que as pessoas possam de fato cursar, porque o Amapá também precisa de trabalhadores qualificados e nós vamos ver se esses cursos estão garantidos ou que outra alternativa nós vamos construir. Eu te passo essa informação logo mais à tarde, tá? Obrigada, Claissan, da Rádio Amapá FM de Macapá pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. E vamos de lá do Amapá, vamos ao Maranhão falar com a rádio comunitária Timon FM, Rabelo Júnior, bom dia. Bom dia, Cássia, bom dia, ministra Tereza Capelo. Nesses 10 anos de Bolsa Família, ministro, a sociedade brasileira já entendeu que o programa Bolsa Família não é somente um benefício, mas uma ferramenta de inclusão, de estímulo e permanência das crianças na educação, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia Rabelo, bom dia ouvintes da rádio comunitária. Nós hoje não só temos comprovação científica de que isso é verdade, como hoje a maioria da população reconhece que o Bolsa Família é importante. O que a população diz? Em 2004, 2005, isso era muito questionado, se você fizesse uma pesquisa, daria certamente que a maior parte da população diria, não, é preciso não dar o peixe, ensinar a pescar. Hoje, a população sabe que essas pessoas trabalham, certo? Portanto, sabem pescar, precisam desse apoio para melhorar de vida e os benefícios que o Bolsa Família trouxe. O que eu acho que é importante, e hoje a maioria da população diz o quê? O Bolsa Família é importante, tem que continuar, mas não pode ser só isso, tem que ter as outras coisas, ou seja, tem que ter educação, tem que ter saúde, obrigar a vacinar, sim, as crianças têm que estar vacinadas, isso é o que garantiu que a gente reduzisse a mortalidade infantil, inclusive muito aí no Maranhão, e o que eu acho que é a novidade, Rabelo, é que hoje a gente consegue provar que o Bolsa Família não foi bom só para o beneficiário do Bolsa Família, sabe que a gente tem um dado, e esse dado ainda é um dado com o Bolsa Família antigo, sem esse reajuste que ele teve dentro do governo da presidenta Dilma, que foi, praticamente a gente teve um aumento de 55% acima da inflação dentro do Brasil sem miséria, hoje a gente consegue comprovar que cada um real que a gente investe no Bolsa Família retorna um real e 44 centavos para a sociedade, então ganha quem? Ganha o beneficiário, ganham as crianças, mas ganha também a comunidade, por quê? Porque esse é um dinheiro que entra direto na conta das pessoas, as pessoas gastam no pequeno comércio, gastam no serviço, muitas cidades pequenas no interior do Nordeste hoje sobrevivem e conseguiram sobreviver a essa seca terrível que nós temos, felizmente, em grande parte, graças a esse dinheiro que entra com o Bolsa Família, com o BPC, com a aposentadoria rural, dinamizando a economia, então quem é comerciante, dono de submercado, quem está no comércio, quem está prestando serviço, sabe o valor que o Bolsa Família tem para a sociedade brasileira. Rabelo Júnior, da Rádio Comunitária Timon FM, do Maranhão, Timon, você tem outra pergunta? Sim, Gatia, eu tenho sim. Ministra, com relação ao Pronatec, já sabe que, ao longo de alguns anos, o ensino técnico foi fortalecido. E com a instituição do Pronatec, na sua opinião, essa criação, fortaleceu ainda mais a quem quer ter acesso ao ensino técnico em suas regiões? O Pronatec tem nos ajudado muito porque mesmo o ensino profissional tendo melhorado muito no Brasil, ele acabava não chegando para essa população muito pobre. Só para te dar um exemplo, em várias regiões, a gente tinha exigência de nível médio para vários tipos de profissão para poder entrar nos cursos de qualificação. Por exemplo, para ser pintor, tinha que ter ensino médio. Para ser jardineiro, tinha que ter ensino médio. para ser azulejista, tinha que ter ensino médio. Muitas pessoas são habilidosas, hoje, por exemplo, as mulheres se destacam na construção civil em várias áreas que eram áreas antes dominadas pelos homens, como esse exemplo que eu dei de azulejista, quem trabalha fazendo detalhe em gesso e que hoje as mulheres são profissionais muito mais procuradas no mercado de trabalho. Por quê? Porque se preocupam com detalhe, assentam um azulejo muito melhor que muito homem e precisavam de qualificação e estão conseguindo fazer isso nos nossos cursos de qualificação do Planatec. Só lembrando, os cursos são gratuitos, são cursos hoje ofertados pelo governo federal através do Sistema S, Senai, Senac, Institutos Federais e com isso a gente tem conseguido melhorar a situação de renda de muita gente. Obrigada, Rabelo Júnior, da Rádio Comunitária Timon FM pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. E agora vamos a Maceió, Alagoas, ainda no Nordeste, ministra, conversar com a Rádio Correio de Maceió onde está Williamis Tavares. Olá, Williamis. Olá, ministra, bom dia, sou Williamis Tavares ao vivo pelo programa Cidadania do Sistema Correio de Rádio. Ministra, o Bolsa Família completa 10 anos agora em outubro. Atualmente, o programa atende quase 14 milhões de famílias, o que é equivalente a mais de 50 milhões de pessoas. Nesses 10 anos, quais foram os principais avanços? Os principais avanços, é difícil listar porque são muitos, né? Eu diria, eu acho que o principal benefício que nós tivemos é ter as nossas crianças em sala de aula. Então, eu comentava no começo do programa, vou repetir alguns dados, hoje, a evasão escolar em crianças pobres no Brasil é muito menor do que a evasão média do resto da rede pública. Isso acontece graças ao Bolsa Família, sim, isso a gente tem como provar. Mas, a gente achava que as crianças iam deixar de sair da escola, de abandonar a escola. Mas não foi só isso que aconteceu. O desempenho dessas crianças é muito melhor. Por quê? Porque o Bolsa Família, primeiro, que as crianças têm uma presença em sala de aula, as mães incentivam e dizem, menino, gente, de você mudar a sua vida, mudar a vida da família, não repetir a nossa história, é estudando e isso está incorporado cada vez mais na vida desses nossos beneficiários. Mas, essas crianças têm tido um desempenho melhor em sala de aula. Se a gente pegar as crianças, os nossos jovens no ensino médio, o jovem do Bolsa Família tem hoje um desempenho acima da média dos jovens que não são do Bolsa Família e estão na rede pública. Isso se deve ao quê? Exatamente 10 anos de história esses meninos que estão na sala de aula com frequência maior do que a média. A frequência média exigida por lei no Brasil é 75% para a média das crianças. Para as crianças do Bolsa Família, 85%. As mães têm que ter pré-natal para poder garantir a continuidade do Bolsa Família. As beneficiárias do Bolsa Família têm uma presença 50% maior de acompanhamento médico durante a gravidez do que as demais. Com isso acontece o quê? As crianças do Bolsa Família têm nascido maiores, têm nascido com peso maior, portanto, aquela história de prevalência de baixo peso na população pobre tem diminuído cada vez mais. criança que nasce com maior peso tem menor chance, muito menor chance de morrer no primeiro ano, que era o que acontecia no Nordeste. Nós reduzimos a mortalidade infantil no Brasil em 40%, no Nordeste em mais de 50%. Uma grande parte disso se deve ao Bolsa Família. Agora, não é só esse o benefício do Bolsa Família. O Bolsa Família tem nos ajudado a reduzir as desigualdades regionais. O Bolsa Família tem ajudado a dinamizar o país. muita gente afirma e muitos economistas conseguem comprovar que esse período de crise que o mundo todo passou, o Brasil passou uma situação muito melhor, não é só por causa do Bolsa Família, é lógico, mas o Bolsa Família ajudou. Por quê? Porque você teve uma renda em todo o Brasil que ajudou as famílias a continuar gastando, gastando com roupa, gastando com comida, gastando com material escolar e isso ajudou todo mundo, não só os beneficiários do Bolsa, mas todos os brasileiros. William Stavares da Rádio Correio de Maceió, você tem outra pergunta? Tenho mais uma pergunta. Uma nova iniciativa está sendo incorporada à ministra ao Pronatec por meio do Sebrae. Qual a finalidade dessa parceria? Você pode me dizer o que quer, porque tem tanta coisa nova que está acontecendo no Brasil todo dia. Por exemplo, nós estamos trabalhando com o Sebrae no microempreendedor individual. É disso que você está falando, João? Isso mesmo. Então, além da qualificação do Pronatec, além da qualificação do Pronatec, nós também estamos com o Sistema S e com o Sebrae fazendo a qualificação para os microempreendedores individuais. Tem muita gente que não sabe, mas parte da população do Bolsa Família que trabalha tem o seu pequeno negócio. É sapateiro, faz comida, aproveita a sua cozinha, faz comida, faz bolo, vende na obra que tem perto de casa, porque o Brasil hoje cresce, cresce muito e esses nossos beneficiários têm estratégias de sobrevivência e a maior parte deles são empreendedores. Eles, em geral, eram informais. Agora, nós estamos conseguindo formalizar esses nossos empreendedores. Dos 3 milhões de microempreendedores individuais que nós temos no Brasil hoje, 300 mil são do Bolsa Família. 10% dos microempreendedores que se formalizaram são do Bolsa Família, mostrando aí que o nosso povo não só trabalha, é empreendedor, mas quer se formalizar. Quer dizer, quer vir para uma rede formal e com isso ter benefício. E o Sebrae tem nos ajudado dando cursos, ajudando as pessoas inclusive a pensar como melhorar seu estoque, como melhorar sua, administrar melhor o seu empreendimento e com isso melhorar seu rendimento e ajudar todo o país a crescer. Agradecemos a participação de William Miss Tavares da Rádio Correio de Maceió no Bom Dia Ministro. E lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet, anote o endereço www.servicos.ebc.com.br Ministra, ainda no Nordeste vamos agora a Recife, Pernambuco, falar com a Rede Brasil de Recife, onde está Jô Araújo. Olá Jô, bom dia para você. Bom dia e bom dia Ministra. Agora com relação ainda ao Bolsa Família, nessa primeira década qual a diferença na sua opinião que aconteceu de região para região com relação a esses 10 anos que se passaram? Bom, o Nordeste Brasileiro é bom dia Jô, bom dia ouvintes da Rede Brasil, aproveitaram bom dia para o meu pai também que é pernambucano, mora no Recife. Para nós é importante eu acho que registrar isso que é a diferença de crescimento das várias regiões. O Nordeste Brasileiro sempre se ressentiu muito de não ter um tratamento diferenciado, de viver uma situação muitas vezes até por conta dessas secas recorrentes que a gente tem no semiárido brasileiro, de acabar tendo desenvolvimento menor do que as outras regiões do Brasil. Hoje a gente pode se orgulhar exatamente do oposto. A maior parte da população do Bolsa Família está no Nordeste mas o Nordeste cresce hoje a taxas muito superiores ao resto do Brasil. Em algumas regiões a gente cresce a taxas que são taxas similares às da China. Portanto, eu acho que em pouco tempo a gente vai poder comemorar que o Nordeste estará em condições similares à do resto do Brasil. Agora, no caso do Bolsa Família a gente tem que comemorar o seguinte, Jo, as crianças do Bolsa Família no Nordeste não só abandonam a escola muito menos do que em outras regiões do Brasil, abandonam a escola muito menos do que as crianças do resto da rede pública, como no Nordeste brasileiro o desempenho das nossas crianças está acima da média da região. Ou seja, os nossos meninos do Bolsa Família estão indo melhor na escola do que a média. Isso nunca aconteceu, isso é inédito, tem um indicador. para os pobres melhor do que o indicador médio do país. Isso é motivo para comemorar sim. Jo Araújo da Rádio Rede Brasil de Recife. Você tem outra pergunta para a ministra? A outra pergunta seria com relação ao Pronatec. A gente sabe que nesse momento aqui não tem ônus para o participante. Agora, lá na frente haveria alguma possibilidade desse participante ter alguma ajuda de custos? Já que alguns não têm condição, alimentação, haveria essa possibilidade lá na frente? O Pronatec, hoje, os cursos do Sistema S, dos institutos federais que são ofertados pelo Pronatec, eles têm custo zero. Os beneficiários têm acesso a os participantes do Pronatec. O curso é gratuito, não é de graça porque está sendo dado de graça, quem está pagando é o governo federal. São cursos de altíssima qualidade, que são os nossos cursos reconhecidos do Sistema S, certificados e o beneficiário, o participante do curso tem recursos para o transporte e recursos para um lanche, digamos, uma merenda. Então, a gente paga o lanche, paga o transporte e paga o curso. Os cursos estão sendo muito bem executados aí no Nordeste todo. Em Pernambuco, nós temos mais de 40 mil pessoas que já passaram pelos cursos do Pronatec do Cadastro Único, porque o resto do Pronatec é muito maior. Só lembrando que nós temos hoje mais de 4 milhões de pessoas que passaram pelos cursos do Pronatec que são de ensino médio e que são os nossos do Cadastro Único. 700 mil pessoas são do Cadastro Único e passaram pelo Pronatec. Então, hoje, em Pernambuco em especial, a gente vive uma situação completamente diferente que é falta gente para sobre emprego. Ontem, eu comentava que eu vi numa rede de televisão em Porto de Galinhas, por exemplo, o anúncio era esse dizendo que hoje tem 500 vagas abertas no comércio em Porto de Galinhas, você não consegue encontrar um camareiro, auxiliar de cozinha, cozinheiro, quer dizer, falta tudo e isso não é uma situação só dessa região sul do Recife, mas hoje ela é uma situação que está presente em praticamente todo o litoral pernambucano. Obrigada, Jô Araújo, da Rede Brasil de Recife pela participação e vamos a Manaus, no Amazonas, falar com a Rádio CBN de Manaus. Charles Fernandes, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministra. Ministra, o número de famílias cadastradas no programa Bolsa Família em Manaus cresceu 25% no primeiro semestre de 2013 em comparação com o acumulado no final do ano passado. Isso de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital. Foram 114 mil famílias cadastradas aqui na capital amazonense. Esse crescimento de 25% em Manaus, ministra, atende a expectativa do programa Bolsa Família aqui na capital. A ideia é expandir ainda mais esse número de beneficiados em Manaus. Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia, Charles, Bom dia, ouvintes da Rádio CBN em Manaus. Nós temos tido um crescimento importante dos beneficiários do Bolsa Família graças ao que a gente está chamando de busca ativa. Por quê? Porque a gente conseguiu, com o Brasil sem miséria, aumentar o Bolsa Família e garantir que cada pessoa da família receba no mínimo R$ 70,00. Ou seja, se somar a renda da família, porque a família trabalha, tem renda. Com a renda do que o Bolsa Família está complementando, cada pessoa está chegando em R$ 70,00 e com isso nós comemoramos 22 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza no Brasil. Agora, tem gente que continua ainda em extrema pobreza? Tem. Aqueles que ainda não estão no Bolsa Família. Então, o esforço do governo federal, isso tem acontecido em várias regiões no norte, inclusive com a gente fazendo mutirões para localizar essas famílias, o esforço do governo federal em parceria com as prefeituras e localizar as famílias que ainda não estão no Bolsa Família, trazê-las para o Bolsa Família, porque estando no Cadastro Único não tem só direito ao Bolsa Família, tem direito a outros benefícios, como é a tarifa social de energia elétrica, telefone social e pode também entrar na fila para o Pronatec, entrar na fila para o Minha Casa Minha Vida e vários outros programas. Então, para nós é uma alegria porque o esforço de Manaus é um esforço grande de busca ativa, eu acho que nós temos que comemorar, mas nós temos sempre que lembrar que a cada dois anos as famílias têm que fazer revisão cadastral. Hoje nós estamos aqui não só comemorando os dez anos do Bolsa Família, mas preocupados que as famílias que têm direito, que ainda continuam com baixa renda e que precisam do Bolsa Família têm que lembrar de fazer atualização cadastral. Isso tem que ser feito até 13 de dezembro, ou seja, nós temos um bom tempo. As pessoas não precisam se desesperar e ir para a fila amanhã, mas não pode deixar também para a última hora, senão nós vamos ter fila lá na véspera do Natal, que é o que nós não queremos. Nós queremos que as famílias se organizem e com tranquilidade compareçam na Prefeitura, compareçam no CRAS, levem seus documentos, façam a nova declaração de renda, atualize seu endereço, nos passe o telefone celular se te quiser, certo? Se tiver telefone, se tiver interesse, para a gente poder se comunicar com vocês e faça atualização cadastral. Aí em Manaus, por exemplo, Charles, nós temos 14 mil famílias que precisam fazer atualização cadastral até o dia 13 de dezembro. Então, nos ajuda aí a divulgar e garantir que essas famílias atualizem seu cadastro. Obrigada, Charles Fernandes da Rádio CBN de Manaus pela participação e vamos a João Pessoa na Paraíba falar com o Mislene Santos da Rádio Jovem Pan Correio 7 de João Pessoa. Olá, Mislene, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministra. Ministra, qual a expectativa no aumento do número de beneficiários do Bolsa Família na Paraíba e que mecanismos estão ou podem ser utilizados para coibir fraudes no programa? Ah, olha, essa pergunta é muito importante. Nós estamos fazendo uma busca ativa em todo o Brasil. Na Paraíba, nós estamos fazendo um trabalho diferente que vai servir de piloto para todo o Brasil. Aproveito, Mislene, para fazer essa propaganda do trabalho que a gente vem fazendo com o governo do Estado porque a Paraíba se diferencia dentre outras situações por ter um número grande de população quilombola e nós estamos querendo fazer uma busca ativa dessa população, que é uma população diferenciada, que vive em quilombos e que às vezes precisa até de uma política específica para ela ou porque vive em comunidades isoladas, longe, ou porque tem problemas de saúde diferenciados. Então, nós na Paraíba estamos fazendo um piloto para fazer um cadastramento e uma marcação no cadastro único dessas famílias para a gente saber que são famílias quilombolas e ter políticas específicas para elas. Então, nós estamos fazendo busca ativa em todos os estados, em todos os municípios. Na Paraíba, estamos fazendo uma busca ativa que vai servir de piloto para o resto do Brasil, que é para a população quilombola. Lembra que não é só eu, eu estou sem o número de busca ativa da Paraíba aqui, mas o Nordeste todo se diferencia porque nós temos os melhores cadastros do Brasil, por incrível que pareça, exatamente no Nordeste, são bons cadastros, a maior parte da população pobre já está cadastrada, ao contrário de outros estados que são estados ricos, mas que tem população pobre e que uma parcela dessa população ainda não está no cadastro único. Então, queria dar parabéns para o povo nordestino, para os nossos gestores que se empenham muito para a gente ter um bom cadastro e dizer que qual é o jeito da gente diminuir fraude. Primeiro, qualquer denúncia, 0800 707 2003, nós fazemos cruzamento com todos os nossos cadastros e com isso conseguimos ter um cadastro muito bom, mas temos que melhorar qualquer fraude, nos informem, por favor. agradecemos a Miss Lene Santos da Rádio Jovem Pan Correio 7 de João Pessoa pela participação com a gente no Bom Dia Ministro e infelizmente acabou nosso tempo, ministra. Eu queria agradecer mais uma vez sua participação. Obrigado a você, Kátia, obrigado a todas as rádios que estão com a gente em rede, lembrando que nos ajudem a fazer a revisão cadastral, avisar os nossos beneficiários para não perder a data do dia 13 e comemorar junto com a gente os 10 anos do Bolsa Família. Obrigado. Obrigada, ministra Tereza Campelo e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras, desse programa. Meu muito obrigada e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho